É tudo o que deixei lá É tudo o que deixei lá É tudo o que deixei lá Vim embora Nunca mais passei contigo Vacas! Vai, maninho! Eu sou fico Eu perdi a carreira Eu sou capaz Com um fila Na égua abragada Vem embora Vem embora Na hástate de domingueia Eu dançava com a namorada primeira Eu dançava com a namorada primeira Eu dançava com a namorada primeira